Oh Deus e Pai, Senhor da Eternidade Venho adorar-te, Santo Criador Com fé, temor da Tua Majestade Para os céus, elevo meu clamor Rogo, Senhor, por mérito de Cristo Dá ao Teu servo Graça e saber Aos olhos Teus Desejo ser bem Cristo Nesta oração Transforma o meu ser Vem visitar Minha alma, oh Deus bendito Das minhas provas Me esquecerei Eis-me aos Teus pés Ansioso e comprido Ardentemente te exaltarei